Olá pessoal, eu sou Anderson, professor de Geografia. Na aula de hoje nós vamos estudar o mundo urbano, ou seja, nós vamos falar aí das cidades. E o conteúdo da aula de hoje, ele está na apostila 2, é a apostila do segundo bimestre. Vocês vão poder acompanhar também em cada slide, em qual página se encontra o conteúdo da aula. Então nós vamos falar aí da cidade. A vida urbana, como nós conhecemos hoje, é algo recente. As cidades, na antiguidade, elas eram pequenas aldeias, nas margens dos rios. E faz poucos anos que a maior parte da população do mundo vive nas cidades. Então isso é algo recente. No século XIX, que as cidades começaram a tomar as formas parecidas com as de hoje. E cada cidade tem suas particularidades, cada cidade tem as suas histórias, seus hábitos. E nós vamos conversar aí um pouco sobre isso, até mesmo sobre os conceitos, o que vem a ser uma cidade. Na imagem aqui ao lado, nós temos uma fotografia tirada ali a partir da região dos lagos, com vista aí para a região central da nossa cidade de Barretos. Então as cidades das antiguidades, como nós falamos, elas eram aldeias, né? E elas ficavam aí à margem dos rios, né? Onde também se desenvolvia as atividades de agricultura, de agropecuária. Nós temos aqui, nesse mapa das cidades das antiguidades, nós temos aqui os vales agrícolas, que são nessas regiões na cor verde claro. Importante a gente observar aqui que as margens do rio Tigre e Eufrates, né? Foram onde surgiram aí as primeiras civilizações. Vamos falar então aí do conceito de cidade. Você já se perguntou o que é cidade? O que define o que é uma cidade? Então é um conceito muito relativo. Então o que significa? Esse conceito, ele muda de país para país, né? Mas a cidade, elas têm alguns aspectos em comum aí, né? Então tem uma densidade populacional, ou seja, uma quantidade significativa de pessoas vivendo em uma área, tem um determinado número de habitantes, tem um estatuto legal, né? Que determina isso. Geralmente elas são densamente povoadas, nós temos também diversos portes de cidade, temos cidades pequenas, cidades médias, cidades grandes. Nós temos aqui alguns dados da nossa cidade de Barretos, né? Segundo a estimativa populacional do IBGE, no ano de 2019, Barretos tinha 122 mil habitantes, né? Nós temos aqui a densidade demográfica, né? Cerca aí, aproximadamente 78 habitantes por quilômetro quadrado. Nós temos nessa imagem uma vista aérea aí da maior parte da região central aí da nossa cidade. Vamos continuar falando aí das características das cidades. Normalmente, nas cidades, a gente encontra diversos tipos de serviços que muitas vezes não estão presentes na zona rural, como por exemplo, transporte coletivo, né? Que é o busão que a gente pega, né? A energia elétrica, o saneamento básico, né? Redes de água e de esgoto, escolas, assistência médica, lazer e comércio. No entanto, uma característica aí principal, central das cidades são os comércios e os serviços. Na imagem aqui ao lado, nós observamos, né? A região central aí, o calçadão comercial da nossa cidade, né? A indústria, ela pode ou não existir nas cidades. Então, existem cidades que são industriais e tem cidades que não têm indústrias, né? Já a atividade agrícola, que é uma atividade muito comum no campo, no meio urbano, ela é meio rara, né? Normalmente, quando existe, são através de pequenas hortas e pomares. Então, sobre o conceito de cidade, né? Nós temos aí na apostila, na página 207, né? Uma concentração de moradias e construções com seu espaço organizado em ruas, praças e avenidas. O Brasil, ele tem uma definição oficial o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ele tem uma definição pra cidade que se baseia aí em aspectos qualitativos e administrativos. E segundo o IBGE, a cidade, ela corresponde ao distrito-sede do município. O que que isso significa? Vamos ver essa imagem aqui. Aqui nós temos o mapa do município de Barretos. Então, toda essa área aqui na cor amarela é o município de Barretos. O município, ele engloba tanto a área urbana quanto a área rural. Nós temos essa pequena mancha roxa aqui, que é a área urbana, né? Então, esse é o distrito-sede, né? Do município de Barretos. Então, aqui fica a cidade de Barretos. Nós temos ainda aqui nesse mapa, a gente pode observar outros dois distritos da cidade, o distrito de Bitu e de Alberto Moreira. Então, o que que isso significa, né? Há tantas cidades quanto o número de municípios no Brasil. Por exemplo, no Brasil tem 5.570 municípios, nós temos 5.570 cidades. No estado de São Paulo, 645 municípios. Então, são 645 cidades. Então, não são conceitos equivalentes, tá? O município, ele engloba tanto a área rural quanto a área urbana. E a cidade, ela é o distrito-sede. Normalmente, é a área urbana, né? Do município. Vamos continuar aí o jeito de cada cidade. Vamos falar aí das características específicas que cada cidade tem. As cidades, elas têm muitas coisas em comum. A gente pode observar algumas delas, né? Vamos citar algumas aqui. Olha só. A Praça Central, a rua principal, aquela rua mais movimentada, que normalmente tem mais comércios, às vezes onde o tráfico de veículos é mais intenso. Temos sempre as prefeituras, né? A Câmara Municipal, que é onde trabalham os vereadores, né? E também temos serviços diversos, né? Como escolas, postos de saúde, bancos, restaurantes, locais de lazer, hospitais, né? Nem todas as cidades têm hospitais, mas normalmente tem, ao menos, um ponto de saúde, né? De serviço público de saúde. Aqui na imagem, nós vemos uma unidade básica de saúde do nosso município. E aqui nós temos aqui o muro de uma das escolas do nosso município, a Escola Giuseppe Carminio. Então, falando aí das características, né? Das peculiaridades de cada cidade. Então, as pessoas, elas vivem de maneiras diferentes nas cidades. Então, as cidades, elas não são apenas as construções físicas, né? Elas não são apenas os prédios, os edifícios, as ruas e as avenidas, né? A cidade engloba também o seu povo, né? E cada povo tem seu costume e sua identidade própria. Então, cada cidade acaba sendo conhecida aí por alguns aspectos característicos, né? Intrínsecos dela. Por exemplo, a nossa cidade, eu selecionei aqui duas imagens, né? Que faz com que a nossa cidade seja conhecida aí nacionalmente em razão dessas características. O Hospital de Amor, né? De Barretos, conhecido nacionalmente. E também a tradicional aí Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, que leva o nome de Barretos aí até mesmo para o cenário internacional. Se nós estamos falando de cidade, então, nós temos que falar, então, de urbanização também. Então, a urbanização no Brasil. 84% da população é urbanizada, né? Ou seja, 84% da população, ela vive, né? Na cidade, em áreas urbanas. Ou seja, de cada 100 pessoas, 84% está na cidade, né? E as outras 16 aí estariam no campo, né? Então, até a década de 1960, como a gente pode observar aqui nesse gráfico ao lado da taxa de urbanização brasileira, vamos ver aqui, ó. 1960, na cor azul, é a população urbana. Na década de 60, 45% da população vivia na área urbana e 55% na área rural. Ou seja, a maioria ainda vivia, né? Na área rural na década de 60. Isso se inverteu, olha, na década de 70. Então, a partir da década de 70, a urbanização, né? A maior parte da população passou a viver na área urbana. Isso aconteceu principalmente através da mecanização do campo, a utilização cada vez mais crescente de tecnologias e maquinários no campo, substituindo a mão de obra humana. Então, as pessoas que trabalhavam no campo precisaram migrar para a cidade e também através da industrialização, né? Desenvolveu-se o setor industrial que se instala nas cidades e as pessoas se direcionaram rumo à cidade em busca aí na tentativa de melhores condições de vida. A industrialização, ela trouxe alguns aspectos positivos, como a geração de emprego, infraestrutura para a cidade, né? Mas também ela trouxe diversos problemas sociais, né? e ambientais, né? Como, por exemplo, o acúmulo de muitas pessoas em regiões periféricas em razão dessa intensa migração para os centros urbanos, né? Os impactos ambientais das atividades industriais, né? São algumas dessas características aí negativas da urbanização. A urbanização no Brasil, como a gente acabou de dizer, é de 84%, mas ela tem diferenças, né? De acordo com a região do país, né? Cada região tem um índice aí de industrialização, de, desculpa, de urbanização. Vamos verificar aqui no gráfico ao lado, nós podemos observar a porcentagem aqui. Podemos verificar que a região sudeste, com 93%, que é a região do estado de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, é a região mais urbanizada. Em contrapartida, nós temos aqui a região norte e nordeste, que são as duas regiões com menor índice de urbanização. O estado de São Paulo, ele tem 96% da sua população vivendo na zona urbana e o nosso município de Barretos também, aproximadamente 97% da nossa população vive na cidade. Coloquei alguns dados aí embaixo de cidades que são pouco urbanizadas e de estado. Nós temos o estado do Maranhão, ele é o estado menos urbanizado do Brasil, 63% da população vive na cidade, então temos aí praticamente um terço dessa população vivendo no campo. e uma cidade também do Maranhão, Icatu, com 31% da população vivendo na zona urbana. Nessa cidade, dois terços, a grande maioria da população vive ainda na zona rural. Continuando aí o assunto da urbanização, vamos falar aí do crescimento urbano. Em 1500, ocorreu a invasão portuguesa no Brasil, foi o início da exploração, da colonização do nosso país. Nesse mesmo período em que se, entre aspas, se descobria o Brasil, essa invasão portuguesa aqui, nesse mesmo momento, tinha cerca de duas dezenas de cidades grandes na Europa. Paris, em 1500, era a cidade mais populosa, tinha 230 mil habitantes. E as cidades antigamente, elas eram diferentes das cidades modernas que nós temos hoje. Nós temos aqui uma ilustração de uma cidade do período da Idade Média. Elas eram cercadas por muralhas, como a gente pode observar aqui na imagem. Essa muralha era uma proteção contra os invasores. Naquela época, inexistia o transporte público, não se tinha o transporte público. E o saneamento básico também não. O acesso à água, esgoto tratado, tudo isso favorecia a proliferação de doenças e epidemias. Muitas dessas doenças e epidemias, principalmente originadas das condições precárias de saneamento básico, hoje na modernidade elas são controladas. No entanto, algumas características permanecem nas cidades contemporâneas sob outros aspectos, sob outra roupagem. Algumas cidades medievais ainda persistem. No próximo slide eu vou mostrar uma imagem para vocês de uma cidade medieval que ainda persiste nos dias atuais, as suas características. E as cidades modernas que nós vivemos hoje, muitas delas têm características ainda de cidades medievais. Muitas pessoas vivem nessas cidades cercadas também por muros, como na Idade Média. São aí os condomínios fechados, nós temos uma imagem aqui. E também é uma proteção contra invasores. Outra característica de invasores, mas ainda assim é uma característica de se proteger como na Idade Média. As epidemias elas não deixaram de existir, apenas surgiram novas formas de epidemias, novas doenças. Nós temos, a exemplo, a dengue, zika vírus, chikungunya e até mesmo a COVID-19, que através do fenômeno da globalização, dessa intensa troca, dessa intensa interconexão entre os países, isso favoreceu a disseminação do vírus. Aqui nós temos uma cidade medieval que persiste até os dias atuais, na Escócia, em Indimburg. E nessa imagem nós podemos verificar aqui, temos dois dados. No primeiro mapa nós vemos os aviões no ar rastreados em dezembro de 2019. Então nessas regiões aqui desse mapa que tem mais pontos em amarelo são as regiões em que se teve mais aviões sobrevoando essas áreas. Aqui na região de baixo, os pontos vermelhos, nós podemos ver as regiões com mais casos confirmados de COVID-19 no mês de março. Se a gente comparar os dois mapas, observamos que nas regiões em que há uma intensidade maior de aviões, há também aí uma intensidade maior de casos de COVID-19. Ou seja, talvez possamos dizer que agora no século XXI as pandemias elas circulam e até mesmo por avião. Pessoal, o conteúdo da nossa aula de hoje se encerra por aqui. Nas próximas aulas nós vamos continuar discutindo ainda um pouquinho sobre a urbanização, a vida na cidade. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, direcionem ao tutor do grupo da turma de vocês. É isso e bom dia. Boa aula, bom estudo. Tchau.